E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Ele é o MC da galera É, alguém já me contou Sabe o que que não contaram pra você? É que a temporada já mudou Essa aqui é a primeira da temporada, meu mano Tá batendo de frente, eu fico trem Então fica tranquilo, eu te amassi ontem Hoje pode ser a maçã da semana que vem Se você for lá, se você ainda tiver aqui poder rimar Se você ainda tiver mente, se for inteligente E ainda conseguir confrontar Só que você não faz rimas em maldade Sabe por que? Provisação Temporada muda, MCs muda Tudo muda, mas minha rima não É verdade A sua rima não muda sem a fraude Até porque você tá mandando uma porra Da minha rima rima desde o primeiro round Eu não falo, não, 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 porque não fecha com preto, meu mano Cheio de rima de apoio Não fecho com preto, mas por que que você Repetiu, meu DJ, não? Sabe o que eu quero E por que eu posso Só com o todo zero Se sabe, é tudo nosso Sabe por que que eu faço? Pris-style e aqui eu mando bem Cê gostou do cabanho Cê gostou do bigode Pinta os... Ah, cê não tem Vão, 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 vão Olha pra minha cara, falou que eu não tenho bigodinho Então você não viu nada Olha direito, caralho Olha isso na batalha, na cara Tá com a bomba, meu mano Sabe quem é agora? Você veio um sonho de balsa É por que você tem bigode grosso Que você é patente alta E até a palma! Eu sinto no circuito, quando eu me sinto a relação a você, só sinto muito, fracassa, fracassa, você vai morrer, vou jogar seu corpo na praça! É se eu te falar, pode jogar, foi lá que eu comecei e pode deixar lá, porque cê sabe mano, o meu dia é de glória, pode me deixar na praça, que na praça eu tenho história! Eu sinto mesmo, meu risado, respeito, você e os meus seus aliados, lá você começou, mas é um frustrado, começou com a mente aberta, vai morrer de caixão fechado! Tá ligado, meu mano? Eu nunca vou morrer de caixão fechado, meu mano, esse é o free! E se você tá aqui hoje, arrombado, agradeça a mim! Agradeço a você, agradeço ao Zem, agradeço a todos os MCs que mandam bem! Sabe por quê? Você é um escroto, agradeço quem me espia, não quem inveja aos outros! É incrível, cê não sequer me ganha com uma regra decidível! Cê sabe que eu sou de um MC, pra mandar decorada no quarto round era melhor mandar um guri! Sua coroa faz o meu risado, muitas vezes errei, muitas vezes eu já me senti muito errado Só que quando eu batalho com você, o mínimo que eu tô é centrado E eu sei que você vai rimar, sei que você vai se depositar Eu rimo pra eles pensar, consequentemente eles vão gritar Sabe por quê? Que eu transmito uma ideia Eu sou o lobo, tô com a minha plateia Eu não faço eles gritar, eu toco o coração da plateia Joga o meu, me faz rimar melhor que o teu rimado, eu sei Que cê falou, que não tinha mais flecha na minha aljada e o rei Que cê falou, que tava no trono, me transformou no meu professor Não nada não, rei pra mim é só Jesus, o resto é usurpador Deixe sem tempo, hoje eu te bato, você aprende Eu não me acato, esse é o relato de um MC que faz MCs como um você vira vato Você tá entendendo? Ah, pinota engana GP, tô Tô de mano igual com as luzes, a minha piscina tá cheia de barreto Cheia de barreto Com um fogo que flui, você sabe que eu vim do gueto Pelo que o seu cartelo ruim Jesus não é rei, mas eu respeito em toda sua fé Como você fala que ele é rei, rei é pouco pra o que ele é Depende do que é o trono, por isso que eu vim no sério Depende do ponto de vista, da vista do povo e do que é o seu império Por isso que hoje eu te mato, e agora sempre guerra Jesus que é o rei do céu, respeito o burrito, hoje é rei na terra Rei na terra é Lúcifer, você não entendeu? Se você quer ser um inimigo, você se fudeu Sabe por que eu represento a plebe? A rima que eu faço, ela te serve O Lúcifer tá dentro da viatura, seu Lúcifer tá dentro de uma série Pode ser, ou dentro de um bar, ou dentro de um pai Ou dentro de uma casa que não tinha amor materno E eu sei que um dia ela cai Hoje se acompanha, você não entende Por isso seu verso foi deprimente Nossa, é o rei da terra, chama do Lúcifer Pra que sou o demônio da tua mente Eu sou o anjo que toca coração Que salva a alma Eu sou o anjo que fez improvisação Me usada nessas palmas Sabe por quê? Faço história, parceiro Isso é improvisação Eu sou um verme treinador Mas me torno tudo com um mac na mão Você quer atacar? Ei, se torna tudo tipo um monkey Porque a nossa marca é na alma Nossa marca não é a dita do Nike Esse daqui é o anjo Então volta pra tua casa Bob, pode buscar minha tesoura Porque hoje eu vou cortar um par de asas Já tá ruim Satisfação Rir Pronto Falo que agora tô casaca E você vai ver que eu te sinto como aulas Minha sala é um beat de trio Beat de trio Só vou te ouvir Mas minha riqueza tá dentro da mente E dentro da alma Fazendo freestyle de uma forma bem diferente E meio deprimente Então calma Escute as palmas Mas você não entende que eu toco tua alma Por isso agora, meu mano Eu faço um salmo E isso daqui vira uma salma Pois é Gente Você não é inteligente O chão tá escuregadio Igual o guri que tá na tua frente Você tem medo Você vai perder o barreto Você escorrega no chão E a vitória escorrega entre os seus dedos Sabe por quê? Tinha resposta Sabe que eu trouxe proposta Aê, sai escola Que eu vou colar a data na sua costa Você quer cortar a linha E eu quero te fazer voar Você quer falar da minha linha Eu quero te ensinar a rimar Sabe por que meu parceiro Eu provo que eu sou vagabundo Você traz maldade Eu trago bondade Essa é a solução do mundo Pode ser De qual rima tá falando De qual rima tá mandando E qual é esse meu mano Eu te pergunto aqui Nesse papo tá improvisando Você vai colar nas minhas costas Não, 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 não Tá sozinho Você vai me pedir cola E eu vou passar Copia e não faz igualzinho Não, eu não te passo cola Cê sabe eu tô no caminho Ok Eu também não peço correntino Eu sou preto Não fecho com o brantinho É pra sua fita Cê tá ligado que eu trouxe o capricho Você ensinando E eu fazendo o sexto Num balde de lixo Exatamente Mentira Por isso cê vai meu mano A feita disso é em gratidão E pra tu assim Mas é não bom Passa plana Esse não é meu plano E pra cima as fracas Garoto que eu explano Vai tacar a papel no baldinho Depois cê pede Quando prova do ano Eu sou como Homem-Aranha Só que tem a Mary Jane Eu sou como um jogador Que esqueceu o próprio nickname Eu sou como O cara que passou Rossino é Mr. M A professora zoava Eu tacava Hoje ela me chama De Lebron J Lebron J Tua inteligência Essa é a grande stede Não era da prova de português Matemática e física E sim no bastede Pode crer Isso é o que te resta Nas rimas eu troquei de testa Por isso agora Eu marco bem pouco Mas é pra acabar com a tal testa Você vai marcar Eu sou franco Você é jogador no banco Marca de três montes Testo em Curry Porra, banco Tem maldade Eu tô no papel A cesta que eu faço Vai ser com a sua cabeça Na cesta do céu Aí eu vou puxar um grito No meu ar desse peito Levanta a mão aí Desse jeitão Venha assim, venha assim Venha assim, venha assim Venha assim, venha assim Venha assim, venha assim Ok, ok Eu não apoio o Bolsonaro Porque ele apoia o Muzil Mata esse cara do grupo Mata esse cara Vem, vem, vem Eu errei Rap é droga na minha velha Aonde que cês tão? Agora, Rauze! Rau, 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 rau Vigurau, 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 vigurau É dois, 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 três, dois, dois Isso no beat eu me sinto tão calmo Eu vou falar malveia, não tô no ventite Sabe que a rima é feia? Sabe que eu repito tudo A minha rima é rústica, você vai na freestyle O que eu faço é música, ei Quem é você pra falar quando o que eu faço é música, também Te mato agora de cima pra só um hora, hein Quem repete duas rimas, pode crer Na moral, repete a rima da batalha de frigo A batalha de frigo é igual, eu vou perder Mas eu sei que cada um que orou, acreditou Quando eu tava no quarto frutado, nenhuma câmera me filmou Mas eu mudei, eu falo coisas que eu não falava Hoje eu vivo de rima, inclusive a que você suava Pode ser, mas quem falou comigo eu falo pro espectador Porque eu tô sempre do teu lado, te estendendo a mão, acalenta na dor Então não fale assim comigo, mas eu te maluco, eu tô no alto No quarto eu te abraço com o amigo, mas te mato em cima do cara Eu falo com todos, pro meu piso round Você é espectador, é a mesma vida Os dois me olham, os dois me aplaudem É tua parada, você sabe de improvisação Cê não cabe, arranquei sua mente e o coração Eu não leio comentário, eu não escuto o aplauso Tudo que eu penso, mano, é encontrar os meus causos Na verdade, eu que sou interpretado, é meu mano, você é diferente Na verdade, eles te aplaudem de casa, eu te olho a parte de frente Eu também vou te aplaudir, eu te amo, curi Eu não preciso falar isso pra eles olharem, eles mandam meu colchim Claro que eu rimo pros haters, tá ligado que eu vou até amanhã? Vocês são combustíveis, vocês são tão importantes quanto os fãs Por isso que a gente não consegue atacar um ao outro nesse mundo escravo Eles não entendem que em amor a gente torce intenso nesse desengosto Eu não rimo para você, eu rimo pra movimentar pista Pra melhorar o problema desse mundo, eu rimo para os haters racistas Você vai entender que eu sou nego no estilo imposto Vai ver, aqui ao vivo você já controla a favor do gosto Como você se sente com a sola do sapato do guri amassando o seu rosto Não sei, ativado, não tô brincando, corta o pescoço Eu sei que eu já te vi lá no fundo desse poço Se você apanha e é sem emoji, eu te vi no fundo do poço E a Samara me liga até hoje Você vem com a vacilação, o cara te vê lá no fundo do poço Mas não estende a mão, só ajuda o irmão Ele falou que vai espregar a sola do pé da minha cara, cê é falso Se você tentar espregar a sola, cê vai voltar pra sua goma descalço E quando vem empagar, tá tirando o trem, só que bombão Sem maldade, mano, nem precisa encostar Mão pra tua mão vacilão, continua E sentar de brincadeira Hoje eu tiro o seu tênis, depois te arrumar da radeira Nossa, se bota de cima, cê quer que eu esteja descalço em cima do palco Garanto que mesmo descalço o parceiro tem sola, eu vou mais alto Cê quer pegar o meu tênis? Sei como é Pode levar o meu tênis embora A caminhada tá dentro do meu pé A caminhada tá dentro do meu pé Mas no pé não leva ninguém Você fala que sua caminhada é pé Tá dentro do pé, meu amigo Então minha rima é externa Vamos ver se esse caminhão arranca nas suas pernas Com certeza A gente garanto, meu mano, que é preferencial Numa cadeira de roda, meu freestyle é bem mais especial Você não entenda, meu mano? Por isso causa cicatriz Tá recebendo o livro, vem aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá Toda vez que a gente trombos é mexida, é nem machita Fala qualquer coisa pra eu não que a grita é patita Você já tá ligado, sua história não é verdadeira Arrancou o seu tênis, eu te fiz é na rasteira Eu sou real da poeira, te fudo em minha cola Se você não entende, seu coco virá minha bola E adivinha, onde vou arrancar sua mão? Pendura lá na pratinha, seu coco no travessão Pra ser vinte, excejo, conta o tempo Eu posso morrer hoje, mas sigo com sentimento Então, deixa eu na praça, você é detridente Só me fregando a liberdade, igual tiradentes Pra você, quem quer? Que hoje eu vim pra te bater Hoje eu não vou me conter E o AJ já morreu Se fudeu, transformei no coliseu Vou descender o clúrio do Death Note E o Death Note morreu Ele morreu Mas ele morreu, foi de desfoto Você acha que me intimida, tentando colocar o rosto? Aê, fazeiro Tu tiradentes, ele falou Tiradentes, é uma quebrada que você nunca colocou Já bromei, já ganhei a batalha do V-A-5 E eu sei que é que o verdade é o Valido Você não entendeu Que eu vim pra te explicar Ganhei o V-A-5 E a D-V-A-J não tava lá Eu tava lá, sim Tava no V-A-5 Só que você não lembrou Porque você foi e perdeu pra mim Você ganhou no V-A-5 Não agitei na cadeira A J é o inferno Caiu velha, meia, meia Uau Com essa rima meia besta Se fosse basquete Você não fazia meia sexta Por isso Que minha ideia é louca MC completo Contra MC de meia boca Uau Você tem que buzzer ou arde E acha que se expande Sinceramente Agora você vai perder no frente Bandido na luz vermelha Eu vou avante Arranco o teu crânio E ele passa lá na band Band, band Aê É só do verbo de banco Tá tendo aqui Mas de outro universo Você sai do banco Aê Rapaz Você não é ficaz O seu tempo já passou Você tá ficando Certo demais Você também é louco Você já não é o mesmo de 2018 Mas você já não é o mesmo de 2018 Eu vou fazer de minha vida até o fim Você tá ligado Não é o conflito do Jânio Ele já falou que vai arrancar o meu crânio Pode arrancar o meu crânio vagabundo O crânio você arranca Mas não absorve o conteúdo Não absorve o conteúdo Até porque Não vai lhe de nada Meu mano Você se esconde Não só de 2018 Eu sou no regional Você tá aonde? Aê 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 Você tá ligado Meu mano Eu sou mais cruel Derrubo igual sorris de babel Se foda Se você teria uma vergonha São pessoal É um correio Demorou Eu já dei um pão E se eu não fechou Eu vou passar agora Esquece É de contingência Para o seu mestre Calma, foca Que esse é um detalhe Eu vou que manos Que precisam Que morrem pra eles Eu de banco E ninguém Tão de um style Foi eu lembrado Na história Você é o velhinho Do freestyle Não dá o vós Calma é igual Quem trouxe o título Pra nós Olha o gol Fini 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 Do nada O calma é fraco Não ataca Então eu ataco Olha a rima A bagunha é louco Aqui na rima Tomou pataco Olha o grande Bagunha é louco Hoje o calma Acorda cedo Um monstrão Uma calma É da aldeia Na frente do calma É um menininho Com medo Olha ela agora Vejo no céu Olha Eu posso até gravar É tipo a rima Não matei você na primeira Segunda vou te estravar Mas que que nós faz Tá ligado que parceiro Calma tá te espancando Eu só errei na primeira Pois gosto de ver O meu inimigo agonizando Não Tô tranquilo Sabe que eu sou mais profundo Acordei cedo Um dia Pra compensar o seu Tem dias de vagabundo Ei Eu sou mais jogado Mano Que que não é capaz Se acordou cedo Mas volta pra tua casa É tarde demais Quando eu tô rimando Meu mano Eu sou empírico Se a gente não me atacou Ataque, ataque Véio O ataque que você vai ter É cardíaco Ei Obrigado pelo elogio Eu te considero meu camarada Se você me acha Se você me acha Vai vestir mais foda Eu não posso fazer nada Vai 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 O ataque que você me acha É tal Mas volta que eu mereço Aqui na hora Que você me considera São camarada Até Recebe o cana Porque eu não te considero nada Aqui não vai dizer do acidente Você vai tomar um papo no flagrante Sua ideia contra mim aqui nunca bate É a arte de você fazer um forjante Você sabe mano que isso aqui mede caderno Já que não há mais considerações nenhuma Não vou te deixar vivo, vou te mandar pro inferno Você tá ligado que eu faço improvisação Mas no sério você é um sem noção Já que tá de Budweiser, toma essa surra sem moderação Ele tenta forjar um assunto Comigo não dá porque eu sou do trilho Primeiro ele fala de inferno Daqui a pouco ele fala de filho Tá ligado o bagulho é louco Olha que eu te enraer meu parceiro Essa linha de mito você ganhou Mas se resolve no terceiro Falo de inferno e falo de filho Nessa ser pereceu Falo de inferno e falo de filho Pois foi no inferno que o meu filho nasceu Falo de inferno e falo de filho Sabe por isso eu faço meu papel O Tyler mano nasceu numa situação de inferno Mas eu garanto que pra ele eu garanti o céu Boa noite Boa noite Se correr, quebra suas pernas Tá achando que você é isso? Sem maldade, mano, eu não chego e fico nisso É só quatro vértices, eu já não me espresso Eles não prestam atenção ou você tá disperso? Mande que pra vencer, meu camarada Que eu tetraplégico, com gosto eu tenho bem mais caminhada Então, você tá difícil de parabenizar Mas só que na batalha tudo é que eu vou te falar Você falou que eu sou espirrado, eu vou concretizar Cansei de ser espirrado, eu tô na cena pra espirrar Então, só então eu vou te matar Pra espirrar, pra espirrar, pra espirrar E o seu tempo vai espirrar Não vai espirrar porque eu sou puro freestyle Se você espirra, você tem alergia de verdade Rap daqueles que é boas, sabem das esquinas Você espirrou porque tem alergia a minha rima Não! O meu talento quer a figura, alergia a sua rima O meu talento quer a cura Ei, eu faço um verso improvisado Meu remédio é tarja preta Contra a dissipação falsificada Nós somos um falsificado Mas pega atenção que não está junto A mesma barca, a boca segue, fecha os piratas Você tem alergia de rima boa, suas rimas são baratas Rima é barata, com certeza Porque minha mente aqui é farta Minha mente é barata, rima também sem carro Porque é barato, dá acesso só pro trabalhador Vai tá ligado, o trabalhador vai ter acesso mesmo sendo caro Porque isso aí é fruto do seu trabalho Fala pra nós, como você quer ser um dos melhores do estado Eu termino, eu termino Ele termina, eu termino sim Eu tenho alergia, eu termino Eu termino, eu termino, eu termino Nessa de querer ser o melhor, eu vi várias vidas no estado Eu não quero seu efeito, isso tá minha quebrada Nunca te hotar, rima sem caro, é bingo Esse barato vale mais, a dele é só a da choppy É simão na dica, você vem atropelando Porque nós chegamos tranquilamente, você sabe que no momento eu sou alvo Mas mesmo assim eu sigo atirando Onde você acha que é tudo isso mesmo Mas fica tranquilo, pisando aqui na sítio Você acha que é todo com o trio Aê, tô entreiando nesse fiche Mas você entra na lutex Então estrada aí, aprende a contar Sem maldade, mano, eu cansei de dizer algo Por isso que aprendi a tirar E mano, sem maldade, eu provo que minha rima é brava Mas de escada, avança que é algo Quem vai limpar o resto, salve álbum Pode ser um album, Bob Pode ser um de um frango, assim é louco Não adianta quem fica pra limpar as lambanças Quem faz é nóis, ó, hip hop Você não cabe uma capita, parceiro Não vim pra arrumar nada mesmo Você acha que é o ganheiro, eu sou o pique bagunceiro Sem maldade, camarada, a lambança já tá no hip hop de miliano Desde os MC que paga de agressão de mulher E os amigos passam pano E isso mesmo que eu vou te batendo Eu sou como um padrão de veranda Você apoia a lambança Então sou venite, te limpei com flor e preta Quem é gris de mina, toma chato em quatro quilos E quem não chega aí, manda verso Mas a massa, mano, é chato em quatro rimas GOOOOOib GOOOOOB 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 Não dá pra você montar lá pro fundão da Léji Porque eu sei que CÉ é exportado E aqui já tá classificado Tô esperando chegar pelo Estado É To esperando chegar pelo Estado Por isso que você tá de vacilação Presta atenção, você tá esperando Eu já cheguei, eu não tenho seats Duas que alta, meu mano É com a truquina Quatro rimas, camarada Tô perdendo no terceiro Passam com a truquina Meu flow e pega as na final Pega lá, vira lavada, porque se cê ganha, virou burguesia Não tem problema, tá ligado, parceiro? Cê ganhou ontem, amanhã já vai ser outro dia Vai lá, cê entra final, porque nem tem problema Cê cria, você tá lá, fica esperando eu chegar E vai a tomar racismo do garrinho Cê manda de camarada, vai vendo eu apago seu palão de LED Eu sou o Pico Cazuza, exagerado, a burguesia fede Vai vendo o louvado que agora eu te mato Isso daqui é um fato, olha pra mim, seu novato Chama o Cazuza e nada na piscina de rato Sabe, eu vi, porque tudo que eu falo, as palavras nem vão É pra atingir sua mente e seu coração Eu tô cansado de ataque jogado ao vento Eu tô cansado de boico nesse movimento Eu tô cansado, por isso eu falo sentimento Então melhor que mais, tá dentro de 100% Tá tranquilo, mano, deixa eu só te explicar O que eu me faz aqui, ela é quem que vai te falar Cê tá cansado de todo esse movimento Então eu vou te dar uma chua pra você poder escutar Eu vou te ver, é fazer a vida O que eu faço aqui, meu mano, aqui no legado Por isso que nós temos a menina Cê quer vir pra escutar, então faça por você ser um escutado Eu sou escutado, toda vez que eu abra a boca Na minha frente, vai morrer quem fica de touca Sabe por que que eu sei que improvisando Tô descansando, é o palácio Eu sou o mais que você andando Tá achando ruim tocar de ódio pro jurado Não, eu te conto e eu quiser É você que determina onde eu piso o pé Você tá chegando, parceira aqui improvisada Não tenta me beijar, nem eu tenho namorada Eu tô nem bem, tá suando na função Eu não quero te beijar, tá suando na função Doidinha só que a forma já sabe que é sapatão Aqui cê pisa o pé, por isso se prepara Eu escolhi pisar o pé, só que em cima na sua cara E essa com o rap tá aqui, não se resume ao dedo Eu namoro como rap, ajustei esse campanhe Porque eu tava namorando até com o rap E hoje eu trai ele com o freestyle Tô me tirando, sem amado É só pra quem que é a verdade Você fala muito, eu sei que não tem mais de tudo Você não tem me venerar Vamos rezar a terra da garoa Quando você rima, percebo que tá à toa Ela traiu o rap com freestyle Vocês não percebeu que ele é a mesma pessoa Tapa tanta fome que tá comendo a própria língua Você saia falando demais Vem que mais e se põe no seu lugar É a primeira vez que eu vejo uma pessoa Que pede pra apanhar Pelo amor de Deus, gordão Tu falou que você me assistia Olhando você, gordinho, que tudo parece minha tia Tipo pensando maneiro Mano sem pederastia Vou te botar pra dormir E tu salta a pôr da meidia Eu só acordo meio-dia Mas sua rima é decorada Você fala de meio-dia Hora de almoço Hora que eu te acordo E como de porrada Eu pareço sua tia Lago um bigão Igualzinho a sua tia Porque na minha frente Você vai ouvir seu irmão Meio-dia é a hora que ele vai almoçar Meu mano, foi quem ele falou na rima Então meio-dia é a hora que um bigão Fale em um restaurante da China E não fala de graça, bigão Tá ligado que eu mando sem gracinha Explode a comida debaixo da teta e vende quentinha Eu tô parindo o quê? Cê não tá vendo? O que que tá acontecendo? Graças à parte eu tenho dinheiro pra pagar E se eu pago bem, eu vou comer mesmo É triste a quentinha, é triste o quentinha É triste o seu fim assim Que se foda você fala do meu amor Você só fala quando você paga ele pra mim Eu tô parindo mesmo e entendi esse bagulho Que você agora falou pro Johnny Se tu tá pagando o tempo e fumer Pelo tempo que a gente passava era fome Um bagulho é esse mesmo, meu mano Sabe agora qual que é do proceder Eu acabo contigo, mas não fica triste Eu vou pagar o Big Mac pra você Vai! Pagando o Big Mac pra mim Só que você Big Mac falou que tu me assistia Mas tu não é cria Eu vou te passar agora o papo de visão Eu não te assistia Porque você não cabe na televisão Então é aí, mano Eu sou esperto Não é culpa sua O vacilão aqui filma de perto Não sei, cara Minha rima continua Vai parecer o Big Mac Filma ladroso lá na rua Lá do outro lado da rua Vai ser minha vez É um enquadro pai De quatro matando os três É claro que não dá pra ver O Big Mac na televisão Porque minha rima é de outras Dimensão E já você Não cabe dentro delas E sinceramente Você apanha na favela Fica na televisão Na verde ritual Não dá pra ver o Johnny A rima tá sem sinal Derrima é o meu sem sinal Que eu falo pra você Falo aqui o que foi de quatro E eu não entendi do proceder Não mando nesse azor eu te dizer A única coisa 4G É a blusa que deram pra você Puta que pariu Eu nunca falei que eu fiquei de quatro Isso só esse cara ouviu Qual é o teu inimigo Veio do Rio de Janeiro no papo Pra ter fetiche comigo Que eu te mando pra lona Cê sabe mano que eu te mando pra lona Sabe mano que eu te mando pra lona Eu sou Norbit Pra ter fetiche com a vovó zona Pra ter fetiche com a vovó zona Esse cara pega o microfone e se emociona Eu sou Norbit Nasci outra pessoa Eu amazei o Johnny e tá tudo no maco Mas quem fala isso é a rasputa Então deixa de ser uma puta Cê sabe mano com todo o respeito Cê vai pro poder do seu irmão jogar nem tiro no seu chefe Bruta Na moral Eu tô lembrando do filme Isso aqui não Agora eu falo com a do O Johnny e o Norbit Porque ele adora Cai de boca no peru Cê tá ligado Que seu compate Sabe por que eu te chamei Não é porque é bom É porque tá em parte Eu não gosto de nada empatado Você sabe muito bem Tem muitos anos que eu tenho ganhado Por isso que eu tenho desafiado Eu quero saber o que você vai falar Aí no improvisado Tá tranquilo então pra casa Você vai ficar suave Johnny vai acabar contigo E você vai ficar no quase Sabe não no que hoje Tu não escapa Fica tranquilo que eu te ganho Hoje o Johnny desempata Mas deixa só eu te falar Cante Deixa então eu começar Começar assim meu mano Começou acabado Hoje você vai voltar pra casa em pedaços Tudo bem? Animo o baile De tempo pra cada um Pra eles fazerem freestyle Ae Seu capaço Seu capaço Arranca a pata Eu vim arrancar teu daço Tô me pedindo cães 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 Eu já sei doido Tô me pedindo cães Tô me pedindo cães Então tá continuando o joinha Isso daqui só tem lei Faço rap Isso eu já burlei Sabe que eu não me guio em lei Se tem um espírito Vou te matar Mais rápido que eu pisei Mas a rima foi devagar Se rapidez Sério mesmo, você já tá até bagunçado Eu fiquei pensando como você vai ganhar improvisado Porque você tá com a cara de quem vai ser amassado Juro que é porra, você queria apanhar pro prado Mas fica tranquilo que o prado foi eliminado Então mas tá tranquilo, papalhão de favelado Porque não adianta ficar com essa cara de boy Que seu corpo vai parar lá em Niterói Mas agora em Niterói eu me concentro Sabe muito bem que sua mente eu adentro Sabe tudo aqui eu tô atento Olha quem me fala que eu tô amassado Johnny, cara, pra dentro Vou parar em Niterói, não pivete Eu vou lá na batalha do cut-out kit, não kit-tech Seu brinde que eu tô no beat Eu vou bater montanha de SP até Nikit Minha cara é amassada, essa eu nunca escutei Caraca, ainda bem que isso eu já sei Porque cê sabe como é que é, meu mano Pegaia pra dentro que ela vive esquivando Essa você nunca escutou Sem maldade, speedball, speedball Uma grande novidade Você não anima, viu como que você tá perdendo com a própria rima Que propria rima não manda, deixa eu te falar A novidade é você conseguir rimar devagar A novidade é que na função É que o Cheirá ainda não falou que cê é o maior campeão Eu sou o maior campeão Chega o mano novo fazendo improvisação Pode fazer um cante que arrebenta Eu grimei devagar e te batei na marcha lenta Esse é o proceder, marcha lenta combinou com você Meu mano, eu mando o show Não transa, não fuma, não foda É fácil fazer de mim de fogo Isso é o lugar lindo Mano, eu bati improvisação Para de merda essa, Johnny Você nem tem mais pulmão Se animar no campo eu nunca tiro Eu trans nu ganho batalha Ainda tenho dois filhos. Ainda tenho dois filhos. Ainda tenho dois filhos. Ainda tenho dois filhos. Cê mandaram um trago falando que não entenderam um dois a zero E fala pra eles que eu não tô ligando Você é o maior campeão dessa porra Mas quando cê chega eu não tô vendo cê rimando Por isso que nóis tá caturra Pra mim você é só um fodido Pra mim você é só um otário Eu tava no estúdio, desculpa, eu não perco o tempo Além do comentário Você tá ligando o que mano atinge o meu glória Me ataca, para de ficar sem toda a história Não sinta essa história mano Você não fala dos comentários porque é Uma fita que no final pra você que é o cara que é zé Ela chute como um efeito Aquela fita é uma parada tóxica Você é zoado, a rima cê não mandou com efeito Manda a próxima Uma fita passada Um indígena arrumou alguma coisa Um historiador aqui não vai arrumar nada Por isso que cê pega a criada Ele falou do papo a barriga Sobre nascimento eu entendi Sabe que esse papo não intriga Pro bebê nascer Demora nove meses Veio eu junto com o rap Isso são gêmeos se amei Tayângelo E aí Yeah 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 Toda O texto FL te mandou resumo Prova Você vai pensar que é bom Eu não ligo pro beat Eu rimou a cabela Eu gemei minha morte Eu sou favela Faz tempo que eu não tenho medo dela É só por nada parceiro Sabe que aqui já tem zelo Eu tô matando meu março Eu não gosto que a sorte Assim saem os meus pesadelos Aê Você não mata a sua sorte De maldade FL tá matando pra você Que agora você só me pede suporte Enquanto você não é babelado Sem maldade, cê se intimida Babela nunca se importa que a morte não foque E viver a vida E você falou que era morte E você falou que eu pudei com a sorte Chama a loira do banheiro Que ela vai gama aqui no meu bigode E derrima, eu me vou E olha pra minha melanina Eu não jogo Por isso que pra mim você foi alienado É, mas eu acredito igual Jesus Que cê morra traindo, mas não morra desconfiado Deixe o braço e não trai Por isso que agora você toma saca E me chame até de novo Mesmo pelo buraco da mão Eu enxerguei tua cima fraca Oh, 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 oh Oh, 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 oh J.P. pra poder acabar com esses planos Bati no bigão Bato na pano J.P. Bato logo os campeões há cinco anos Por quê? Pelo amor de Deus, meu mano Eu faço o meu improvisado Eu não tô conseguindo enxergar o seu talento Porque cê me viu com o olho fechado Pelo amor de Deus, japonês Pelo amor, na moral, cê garacinha Oh, zé Cristiano do Paraguai Vai catar a tal irmã, catar a sobrinha Ele vai matar o apolo, ele vai matar o bigão Vai matar o J.P. Ó que extraordinário Eu vou matar só o Johnny, mas tenha não Não tem o trio campeão, aniversário Tô Lutine Boa, poa, 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 poeta J.P. só que isso é pra voar atrás do portão Vai! Vô te falando agora Esse beat tv tá de brincadeira Vem com gente, eu tô pagá-lo Tem rosor, tem cola, é bancos Que seu dolor, te compara pela sua coleira Vai! Vô! Vô fazendo um beat agora Sempre encaixa Sabe que você não play Já mevolum sempre é fossa Pois Está de foraque eu tô法a Pra mim sempre um beat Mateus sempre é revelação É que o beat部 em casa com a caixa Eu vou encaixar um cachorro, desculpa, eu vou te encaixar um cachorro O cachorro baixão, pra mim você é missi horroroso Cê não entendeu por onde eu passo, eu conquisto o espaço, eu sou luminoso Era o senhor de engenho que me prendia, mas já foi doloroso A coleira que antes eu usava é o colar de joias que tá no pescoço Você acha que é mais? Começando o senhor de engenho, começa o desempenho e o rapaz Ele fala que eu tô usando coleira, só que eu tô roubado na praça Pra mim você não é ameaça, eu fico no rodo que tipo de raça Tipo, tipo de raça, agora tem